Bom dia, boa tarde ou boa noite. No programa de hoje a gente vai fazer uma panquequinha de dois minutos, porque eu tô com muita pressa, tô atrasada, eu acho que isso vai ajudar você. Porque afinal de contas, quem é que não quer aprender um negócio gostoso em dois minutos? Ela é riquíssima em proteína, tem fruta, tem fibra, zero lactose, zero gordura, zero açúcar, muito gostoso. Vamos lá. Bom, eu vou precisar de uma frigideira antiaderente. Se a sua frigideira for aquela caríssima, daquela marca cara, aí você não precisa usar óleo de coco. Se a sua frigideira for mequetrefe, você vai ter que usar óleo de coco, porque senão vai grudar pra sempre e aí você vai perder a panqueca. E aí também eu vou precisar de uma panelinha, essa pode ser mequetrefe, não tem problema, porque é pra fazer o recheiozinho da panqueca. Como a panela de hoje é mequetrefe, mas eu vou te falar, eu tenho a panela cara também aqui. Eu já quis fazer com essa, que é pra mostrar que também dá pra fazer com essa. Pouquinho de óleo de coco pra pincelar. Pincelamos aqui a minha frigideira pra não grudar. Enquanto a frigideira tá esquentando, eu tenho aqui um potinho, você pode pegar qualquer um na sua casa. E um mix. Se você não tiver um mix na sua casa, você pode pegar um liquidificador. Aqui eu tenho farinha de aveia. Eu uso farinha de aveia porque não tem glúten e porque tem proteína, é boa também, eu gosto. Mas muita gente me fala que é caro. Se você for no cerealista comprar aveia e triturar no liquidificador, pronto, você tem farinha de aveia e é barato. Mas se você quiser usar outra farinha de amêndoas, de quinoa, ou até mesmo a farinha integral, caso você não tenha alergia, fica à vontade de dar também. Aqui eu tenho o leite de amêndoas, mas você pode usar o leite sem lactose, se você não quiser usar o leite de amêndoas, porque ele realmente é mais caro. E aqui a gente tem o adoçante, que eu vou colocar devagar pra não cair, que as mamães, se forem fazer pra criança, é legal que usem o açúcar de coco. Eu vou colocar um ovo inteiro aqui. E aí, lembrando, se for fazer pras crianças, açúcar de coco, que é mais saudável do que o adoçante. Eu uso o estévia, que é o adoçante mais natureba, mas também você pode usar outro na sua casa. Mas se for usar outro adoçante, tem que ser forno e fogão. Não pode ser o normal que ele amarga a comida, tá? Vamos bater? E aí eu vou colocar mais um pouquinho de adoçante aqui. Pronto. E eu vou fazer a panquequinha. Vamos lá à nossa panquequinha. Enquanto isso, eu vou fazendo o molhinho branco aqui da minha panquequinha proteica. Por que proteica? Porque ela tem ovo, e aí a proteína do ovo também é bacana. Bom, eu tenho aqui o leite, ou sem lactose, ou leite de amêndoas. Tenho a essência de baunilha aqui, tenho o coco. Eu usei o coco fresco natural, que eu acho muito mais gostoso. Mas você pode usar o coco ralado na sua casa e, de preferência, sem açúcar, para ser saudável. Bom, aqui eu tenho o amido diluído e eu vou colocar aqui para engrossar o meu caldito. A panquequinha está pronta, agora vamos lá fazer a parte mais gostosa. Parece um danço de leite aqui, olha. Pega isso caindo, jovem, aqui perto. Olha isso. Delícia, né? A gente vai rechear bastante o meio. E aí eu vou colocar uns moranguitos aqui. Delicioso. Tipo, quase não vai fechar a panqueca, porque eu gosto tudo assim, exagerado. Virei. Agora eu vou pegar uma faquinha, vamos cortar aqui no meio. Abrir assim. Agora vem a parte da montagem. Eu sou bem chatinha com essa questão da montagem. Vou fazer um prato ficar bonitinho e vou ensinar vocês a montarem. Primeira coisa, precisa de um papel para limpar aqui a questão. Vamos lá. Faz toda a diferença na apresentação de uma comida, até mesmo para você. Agora eu vou colocar o que sobrou do recheio aqui em cima. Pouco de coco jogado. Morangos. E esse toque final, o nosso sorvete que tem no canal. E aí pode se servir. Olha que delícia. É isso. Bom apetite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.